Para lá do azul que há no céu E no meio do azul que há no mar Vais subir num lugar Já mais alguém conheceu Mas que tu vais ver está lá E outras vai ter amigas Como é de ver Que só os amigos Os signos de imaginação Tem que escartar não tão Como é de ver Como é de ver Que só os amigos Os signos de imaginação A casa do sensacional Finalmente acabou Nunca vi nada tão chato Que século As pipocas são boas Isto assim não tem piada Ninguém ficou assustado Não houve quem ficasse assustado Não houve, Nicolau Eu não tive medo Não fiquei nada assustado Vem, e o Halloween é já depois da manhã Anda, tropelias Faltou-lhe algum suspense Sim, muito fraco Arrumar o filme O projetor E vamos embora Obrigada pela ajuda, tropelias O teu filme é pesado que eu sei lá Já viste Eles não ligaram nenhuma O que é feito do espírito do Halloween Oh, mulher Que é feito do espírito do Halloween Asmas, muito mortos Um pouco de cobre a velocidade disciplines Melina! Vai para o loronjo Trotelias? Os fantasmas não existem A não existência de fantasmas nunca foi provada A sua existência também não Então, não existem, pois não? As duas, uma, ou existem ou não existem Os fantasmas não existem Acabou-se O que foi? O que aconteceu? Acalma-te, Graça Pronto, já passou Graça, conta-me tudo, desde o princípio Foi horrível Toma, podes ver Estava a escolher uma roupa para a festa Mas não conseguia decidir Lindo Deixa-me ver Graça, uma fotografia Excelente Não podes ver Isso, isso, magnífico Verdadeiramente sensacional A noite caiu A lua surgiu Silêncio das horas mortas Será um fantasma Isto que ouvimos Batendo às nossas portas Foge-se tremendo Na escuridão Levado pelo terror Tranca as portas Pro fantasma Não me vai Apesar Há um fantasma Que é ladrão Vencer o medo Que quer valentia De todo o tamanho Loucas risadas Dão calafrios E o coração Sente um boque É uma noite De arrepios Com o fantasma Ao ataque Não pode ser Não acredito Um chãozinho de camomila Para te ajudar Para te ajudar a dormir Não Eu quero é continuar a cuidar Não vou dormir Até esse fantasma aparecer O mais certo É o não amarecer Ele já apareceu Aos outros todos Porque é que comigo Havia de ser diferente Mas nós Vamos recebê-lo Como deve ser Como é que será Este fantasma O fantasma está safado E com fome Isto é incrível Verdadeiramente espantoso Agora descansa meu fantasminha Coisinha mais linda Já temos material com fartura A cidade vai andar numa roda viva Mesmo a tempo do Halloween Do dia dos sustos Docinhos Docinhos para o meu docinho Dá-me mais uns Por conta do Nicolau Tudo o que quiseres Mas nós não vamos assustar o Nicolau Não é preciso Amanhã é apoteoso O Puminar De nosso plano Tu vais aparecer na festa E... Vás! Revelas quem é de facto o fantasma Vai ser um êxito Está bem, está bem Vou-me embora Não me sinto bem Deve ter trabalhado demais O fantasma já não vem Porquê é que dizes isso? Porque já é meia-noite Estatisticamente os fantasmas Aparecem entre as dez e as onze Podes ir deitar-te Eu não me vou deitar Não estive a preparar tudo isto para nada Combati o meu medo Aceitei-o Controlei-me Preparei-me para a batalha E estou pronto Vou avançar Para onde? Onde? Não vou continuar aqui Atormentado e com medo Vamos nós à procura dele Eu não vou a lado nenhum Sinto-me tão apavorado Que só quero acabar com isto De uma vez por todas Apoio psicológico Ativado Para com isso E desliga-se teu super-cérebro Em frente! Super-cérebro Desativado Ótimo Poupa-te para daqui a pouco Destino Jingle City Ativar detetor de movimentos Num raio de um quilómetro Mas o que é que eu tenho? Estou cheio de frio Sinto-me tão mal Vou descansar Um bocadinho O que é isto? Nicolau 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 E socorro Movimento desertado Objeto a 500 metros Ainda posso voltar para trás Voltar? Não voltar Voltar Não voltar Voltar Não voltar Ei, onde é que vais? Volta para trás Para trás, monte de lata Nicolau Nicolau Vou mandar-te para a sucata Se não voltas para trás Não deixe nem mais um passo Não Nicolau É só a imaginação Isto não está a acontecer Nicolau Não 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 é a imaginação Não é real Nicolau Por favor Chega Anda Anda Vou tratar-te da saúde Lençol Abolante Não 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 Tira-te! Nicolau, como estás? Estou bem. Acho que apanhei o fantasma. Outro, please. Estou um bocado confuso. Apanhaste o fantasma e o Tropelias. Foi ele. Atacou-me. Afastem-no de mim. Então, era o Tropelias? Não há fantasma nenhum? O Tropelias era o fantasma. Por que é que ele está amarelo? Abusou dos doces. E por isso ficou doente. Malta! O que foi? Malta! O que foi, Catarina? Eu... Eu é que tive a culpa. Precisava de material para a edição de hoje. Vocês não gostaram do filme? Deve de ser. Pelo jornal. Pela cidade. Eu ia contar tudo. Quando? Hoje. Depois do fantasma ter assustado toda a gente. Depois do susto. Ela contava-lhe tudo. Espertinha. Fui uma péssima amiga. Desculpem-me. Por favor, não volta a acontecer. Prometo. Está bem? Não. Bem-vindos à minha primeira selfie emissão. Diretamente da festa dos sustos, por causa da qual eu ia morrendo de medo. E o Tropelias mais parecia uma banana. É verdade. Já fiz as pazes com a Catarina. Ela só quis animar o Halloween. Por isso, já passou. Ah! A coisa mais importante que aprendi com esta experiência é que não há que ter medo. Os monstros não existem. Só na nossa imaginação. Não foi fácil, mas venci os meus medos. Faz o mesmo. Oh! E agora, vamos ao cinema! E agora, vamos ao cinema!